Fala nação, tudo beleza? Antes de começar o vídeo, queria só pedir a vocês que curtem o nosso conteúdo, que façam algo bem importante e que vai nos ajudar muito, que seria se inscrever em nosso canal, ativar o sino para não perder nenhuma novidade, deixarem um like para o YouTube entender que vocês curtiram o vídeo e querem continuar recebendo conteúdo como esse, e por fim, que vocês comentem também o que vocês acharam. Isso vai contribuir bastante para o que é o nosso canal. E para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Feito isso, vamos para o vídeo? O negócio é o seguinte, pode não ter plaquinha, mas que tem gol do Gabigol, tem. Mesmo nessa temporada aí que a torcida não está lá levantando a plaquinha, gritando o nome dele, ele está indo muito bem, obrigado, em campo e tem números expressivos. E aí a gente vai começar a falar agora sobre esse Flamengo pelo viés do Gabigol, para saber o seguinte. Ai, 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 olha a comparação, 2019 está ali, hein? É o melhor ano do Gabigol pelo Flamengo? E aí a gente está vendo os jogos de 2019 e a média de gols ao fim da temporada, né? 0,73. Em 2020 a média caiu um pouquinho, foi de 0,63, menos jogos também do que em 2019, claro. E nessa temporada ainda falta bastante para acabar, mas a gente está vendo 27 jogos, 27 gols. Pedro, dá para a gente dizer que é a melhor temporada do Gabigol ou fica muito frio quando a gente coloca só nos números e não leva em conta o que ele fez em 2019? Ah, Dani, eu acho que os números ajudam a explicar muitas coisas, mas eles não são determinantes e a última forma de se avaliar qualquer tipo de situação. Eu acho que não tem como virar e falar que 2021 já é melhor que 2019 depois de tudo que aconteceu em 2019. Eu entendo que a média é excelente, Gabriel tem média de um gol por jogo quando veste a camisa do Flamengo. Gabriel é o cara que mais participa de gols, seja servindo diretamente o companheiro, seja colocando a bola na rede no futebol brasileiro nessa temporada. Só que como a gente virar e falar que 2021 já é maior do que aqueles dois gols em Lima em 2019? Aquele pessoal que você conhece, Dani, Rubro Negro, aí próximo, família e tal. Aquela galera emocionante em 2019, não necessariamente já vivenciou essa emoção em 2021. Pode se repetir? Acho que pode, tem até bastante condição para tal. Só que a freza dos números não pode simplesmente determinar que já é maior. É muito interessante ver esse tipo de média. Não é qualquer jogador que sustenta um gol por jogo no futebol brasileiro. Não é qualquer jogador que sustenta uma terceira temporada em altíssimo nível no futebol brasileiro. Acho que isso deve ser muito valorizado. Agora, qualificar isso, maior, menor, ainda acho muito especial que foi feito em 2019. E tenha em mente, até tentando entender o cenário, porque o Gabriel quer repetir aquilo ali. E acho que repetir aquilo ali com uma média maior, um cenário diferente talvez, tão decisivo como foi naquela final lá de Lima, acho que pode se igualar, superar, sabe? Traçar uma era Gabigol aí no Flamengo. Mas, por enquanto, acho que o 2019 ainda está muito vivo como a grande temporada daquele Flamengo e também do próprio Gabigol. É, e tem algumas diferenças aí, né, em relação a como o Gabigol jogava e como o time jogava. Talvez fosse mais fácil, Zé, jogar naquele Flamengo para o Gabigol e hoje ele tem algumas funções diferentes. Por exemplo, no último jogo com o Amenos, ele desempenhou um papel tático muito interessante, muito importante, mas que tirou ele um pouco da função principal que é lá de último homem, né? É, não, mas eu acho assim, Dani, eu acho que ele vem num processo de evolução fantástico, né? Porque ele sai do Santos jogando pelo lado direito, ajudando na marcação, voltando para recuar, até porque ele não era o cara do time, né? O cara era o Ricardo Oliveira, o centroavante, então ele trabalhava para o Ricardo. Ele foi para a Inter, bateu, saiu, a gente sabe o que aconteceu. E você disse que ele ia bater e voltar, né? Porque não tinha o comprometimento tático lá atrás. Sim, é, eu falei, falei exatamente isso do programa, que eu vi que era difícil esse tipo de jogo. No campeonato italiano, eu disse que eu via facilmente no campeonato espanhol, ele teria condições, no italiano seria mais difícil. Aí bateu no português, não conseguiu e voltou para o Brasil. Quando ele voltou para o Brasil, Dani, se vocês lembrarem aí, por favor me ajudem, que se eu estiver falando alguma coisa errada, por favor me corrijam, que minha memória já não é mais a mesma, né? Ele teve problemas no Santos, porque ele chegou para ser o cara para solucionar todos os problemas do Santos. Na Libertadores foi expulso contra o time do Uruguai, eu acho que foi isso, foi expulso. Depois começou a ter problemas, aí o Cuca pegou e falou assim, opa, peraí, porque ele estava jogando de costas para o gol. O Gabigol não consegue jogar de costas para o gol. Posicionamento era outro, né, Zé? É, era outro, ele tem problemas. Aí o Cuca falou assim, vem cá, sai da área, eu quero que você rode um pouquinho aqui, mas eu quero que quando a jogada chegar na linha de fundo, você esteja pronto para finalizar. Eu sei porque eu conversei com o Cuca sobre isso, né, sobre esse posicionamento, até pela questão comportamental do Gabigol, aquelas coisas todas, e o Cuca falou para mim, ele é um menino do bem, é um cara do bem, é gente boa, precisa só corrigir, né, esses pequenos probleminhas que ele tem, tem que dar um tempinho, tem que regular direitinho, encontrar o posicionamentinho dele para fazer as coisas direito. E aí o Cuca acertou. Quando o Cuca acertou o posicionamento dele, a evolução que o Gabigol teve é impressionante. Tipo, você pega do Santos, foi artilheiro, e ele começou a jogar desse posicionamento em setembro. Foi mais ou menos setembro, comecinho de outubro, e aí ele pegou, começou a fazer gols, gols, gols. Depois ele foi para o Flamengo, quando ele foi para o Flamengo, pegou um time fantástico, um treinador que sempre tentava ali e o mantinha motivado, né, com o maçarico ali atrás dele, para justamente ele não deixar cair o nível, e ele foi automaticamente, com a maturidade do jogador, a maturidade da pessoa, do ser humano, foi entendendo o papel dele. Tá, mas não foge não, dentro dessa evolução aí, 2019 ou 2021? Porque se ele está em evolução, 2021 então está valendo. Não, eu acho 2021, 2021. Porque a cada dia que passa, eu acho que ele prova que ele está melhor. 2019, o time precisava, vamos dizer assim, menos dele, porque o time num todo jogava muita bola. O Bruno Henrique estava até no momento melhor, né, Zé? Oi, oi, Pascual, desculpa. O Bruno Henrique estava num momento espetacular também, né? Peraí, fala, Pascual, depois o Pedro fala. Precisa dele também, viu, Zé? Não, não, mas o que eu estou dizendo, em 2019, você tinha Bruno Henrique, você tinha o Everton Ribeiro, tinha mais caras que dividiam essa responsabilidade. Dividia um pouco essa coisa. E ele estava evoluindo. Hoje, se você analisar, ele continua. 2019, 2020, 2021, ele continua o mesmo. E os caras ficaram para trás. O Bruno Henrique teve o 2019 fantástico, mas 2020 não foi bom. O Everton Ribeiro também não está jogando aquele futebol de 2019. O único que manteve essa regularidade em ascensão é o Gabigol. Então, assim, eu acho que o de 2021... Arrascaeta também, Zé. Hoje, o Arrascaeta também, mas o Arrascaeta não era em 2019 o que ele é hoje. Eu estou falando que o Gabigol vem nesse processo de evolução em termos de conquista. Hoje é o cara. Eu acho que o cara do Flamengo hoje, quando você fala, é o Flamengo, automaticamente você vai falar, Gabigol. Depois vem o Arrascaeta. Porque o Gabigol hoje é a cara do Flamengo. Eu acho. Eu tenho uma reclamação a fazer, Dani. Você jogou uma pegadinha aqui para mim. Não, a Dani perguntou para mim se só os números bastavam para dizer que era uma temporada melhor. Aí eu disse que não. Só que aí quando vem essa tarde aqui embaixo agora, é a melhor versão de Gabigol no Flamengo? Aí é outro debate. Aí é o que o Gabigol faz em campo. Aí sim, por tudo que o Zé falou. A mobilidade, como se movimenta, como serve, como é um cara mais completo do ponto de vista tático, como joga muito mais para o time, como deixou de ser apenas um finalizador. Então, acho que sim. Mas é que a sua pergunta lá no início me traiu, hein, Daniela? Estou de olho aqui. Pascoal, você percebeu, né, Pascoal? Você percebeu que ele está querendo mudar de ideia e aí botou a coisa em mim? Não, ele está querendo botar... Não, Pedro, pode falar que em 2021 é melhor. O Gabigol de 2019 consolidado, aquela temporada está feita. O de 2021 ainda busca aquilo. Agora, o que o Gabriel faz em campo, em termos de evolução, o Gabriel hoje, para mim, é mais jogador. Agora, ele já fez em 2019, está lá na estante, está na prateleira, está na memória. Em 2021 ele está construindo ainda. A gente não sabe o que vai dar. O senhor gostaria de ver. Pode dar em tudo. Mas eu vou falar uma coisa. Ele está nesse momento ótimo também, pela evolução, mas desde 2019 é o melhor técnico possível para treinar o Gabriel. Mais até do que o JJ, que acertou o Flamengo, que fez a história, que está lá consolidado. Perfeito. Ninguém tira esse rótulo do Jorge Jesus. Mas em termos de empatia, de compra de ideia, de transparência, de carisma, que isso faz dentro de campo também muito na influência do desempenho do cara, o Renato Gaúcho, para o Gabriel, para a característica dele, para o ser humano, para a evolução da pessoa dele, de tudo, é o cara mais cirúrgico com quem o Gabriel trabalhou até na carreira. Porque eles são muito similares. Carreiras de personalidades muito parecidas. E de talento também, claro. O Gabriel é um cara que é muito talentoso. Vejo o Renato acima, evidente, mas o Gabriel tem muita semelhança do que era o Renato nos anos 80, do que ele hoje pratica em termos de futebol. Então, esse casamento, essa sinergia, Renato e Gabriel, pode ser muito significativa para um término de ano bastante feliz novamente para esse garoto. Eu gostaria de ver o Gabriel jogando tudo isso que ele joga no Flamengo na seleção brasileira. Rapaz, gostaria... Mas não vai jogar, Pascão. Com sinceridade. O treinador da seleção é retranqueiro, Pascão. É diferente. Mas eu gostaria muito, 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 de pegar a bola, de enxergar o Gabriel na bola para ele ficar lá de lado com o zagueiro, no chamado ficar de perfil com o zagueiro, para pegar essa bola em progressão, que é a bola que ele adora. Ou então pegar a bola saindo pelo lado do campo, ele entrar em diagonal por dentro, que é aquele poder de conclusão que ele tem. E ele bate muito bem na bola. O Gabriel é um jogador especialíssimo. Ninguém faz 27 gols em 27 jogos de graça. Não faz. O Pascoal, eu não consigo ver a seleção se moldando ao Gabriel. Não vai. A seleção já tem um pensamento de se moldar a outro jogador há anos e anos e anos. E fica nisso. Onde de caixa é melhor o Neymar, se é pela esquerda, se é pelo meio, se é por trás. Mas eles se combinam bem, Pedro. Eu entendo tudo o que você está falando, eu também queria. Mas é que eu não consigo ver essa seleção se moldando ao Gabriel. Eu não consigo. Pedro, isso nunca vai existir, Pedro. Isso daí nunca vai existir. Com todo... Eu peço... Isso não vai existir. O Tite não vai deixar de armar a seleção para o Neymar para falar, ô Gabigol, você vai assumir a posição do Neymar. Não vai. Mas eles se encaixam, eles se complementam. É só ver o que aconteceu aí na Copa América agora. O Gabigol jogou o quê? Jogou na função. Eu acho que tem que aparecer também uma capacidade de adaptação do Gabriel ao jogo da seleção. E acho que ele tem condição. Demanda tempo, talvez, não foi ele na Copa América. Mas com o tempo e com convocações constantes, acho que ele tem condição. Gabriel é um cara de talento. Gabriel é um cara inteligente. Gabriel sabe jogar futebol. Gabriel sabe mais do que isso. Gabriel sabe ler o jogo. Mas acho que talvez seja uma questão de tempo. Acho que...